Oi gente, tudo bom com vocês? Então, o tema do vídeo de hoje é como você deixar o seu caderno mais decorado. Especificamente eu vou dar algumas ideias e ensinar a vocês a fazer alguns títulos pra deixar o caderno mais bonito e tal. E ensinar um título muito famosinho assim, que se chama Lettering. Lettering, sei lá, eu falo Lettering, é isso. Pra quem não sabe, você faz com uma caneta específica que você sobe fino e desce grosso, tipo... Essa explicação é uma bem estrela. E como eu não tenho essa caneta, eu vou ensinar a fazer com marca-texto, que é super fácil também. E fica um resultado bem parecido e bem bonito. Então, se você gostar do vídeo, já não esquece de deixar o like aqui embaixo. Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. Ativa o sininho de notificações pra você não perder nenhum vídeo aqui no canal que eu estou postando toda semana. Me sigam nas redes sociais que eu tô aparecendo aqui na tela, tá bom? E o canal está de cara nova, com a intro nova, então eu espero muito que vocês gostem. E é isso, bora logo começar o vídeo. Então, gente, o primeiro título que eu vou fazer é com esse marca-texto rosa e vai ser o Lettering, como eu falei no começo do vídeo. A técnica dele, como eu estou mostrando aí no vídeo, cada letra que você for escrever, o movimento que você faz pra cima, você faz um risco fino, né? Você não coloca o marca-texto de lado. E quando você for descer, você faz um risco grosso, né? Você deixa de lado o marca-texto. É bem difícil de você aprender no começo, mas com bastante treino, você vai aprendendo e já vai conseguir fazer rapidinho, como eu já fiz aí. Você pode deixar assim o Lettering, mas como eu gosto de dar um toque a mais, eu passei o marca-texto de novo em cima da palavra, só que só na metade dela, pra ficar meio que um degradê. Vocês vão ver como vai ficar no final, mas fica muito bonito. E o resultado do degradê fica assim, ó, gente, fica bem bonito. Eu amo fazer isso. Mas se você quiser dar outro toque no Lettering com degradê, você pode vir com a caneta e fazer meio que uma sombra, sabe? Na palavra. Fica bem legal, ó. Eu só faço do lado direito de cada letra. Então, assim, não tem segredo nenhum. Eu acho que fica bem mais, sim, profissional, né? E é esse os Lettering que eu geralmente faço. Outra técnica de você fazer um título parecido com esse é você fazer com a caneta normal. Sim, gente, dá pra fazer. Não fica igual, igual, mas dá pra quebrar um galho legal. Então, você começa a escrever a palavra, né, que você quer. Só que de um tamanho um pouco maior, sabe? Da sua letra normal. Aí você faz aquela mesma técnica. O movimento que você desceu na escrita, você deixa a linha mais grossinha, sabe? Igual o Lettering mesmo. É só isso. É só você fazer toda a palavra que fica bem legal e dá um toque a mais, sabe? Quando você quer fazer aqueles títulos menorezinhos, sabe? Fica bem legal. Aí no final você retoca os errinhos, né, que sempre fica. O meu não ficou tão perfeito porque eu dei só o exemplo, sabe, no vídeo. Mas quando você for fazer com bem mais calma, fica bem mais bonito. Bom, o próximo título que eu vou ensinar a fazer vai ser com esse marca-texto laranja. Ele é muito fácil de fazer e bem rápido. E pra começar você vai escrever a palavra que você quer, né, em letra bastão, sabe? Toda grande assim, ó, como eu tô fazendo. Daí você vai vir com a caneta da sua preferência. Eu sempre uso a preta, mas pode ser uma colorida, né? Você que sabe. E eu vou escrever a palavra novamente por cima dessa. Só que em letra minúscula, como a gente é acostumada a escrever, né? E esse é o resultado, gente. Não tem nenhum mistério. O próximo título eu vou usar esse marca-texto verde. Mas pra começar a gente vai fazer com a caneta da sua preferência um retângulo. E você vai escrever o título, né, o que você quiser lá dentro dele, né? Depois você vai vir com o marca-texto verde e vai fazer uma linha embaixo desse retângulo e outra linha do lado, só que deixando um espaço em cima de cada linha, como vocês podem ver aí, né? Bom, você já pode deixar seu título assim, se você quiser. Mas como eu, sabe? Sempre gosto de colocar uma decoração a mais. Eu vim ali com a caneta e fui fazendo várias linhas na parte do marca-texto verde pra dar meio que um efeito de 3D, sabe? Como se tivesse uma superposição de camada ou mesmo uma sombra, sabe? Bom, eu só sei que fica muito legal e esse é o resultado. O próximo título eu vou fazer só com a caneta preta mesmo, que eu vou começar fazendo um retângulo e escrevendo o que eu quiser dentro, né, gente? Tipo, escreve qualquer coisa ali. Daí nas laterais eu desenho dois quadrados e do lado dos dois quadrados eu desenho mais um quadrado em cada. Ficou meio confuso, mas vocês estão vendo aí no desenho, né? Aí nas pontas que ficou meio que uma sobreposição, você vai fechar formando um triângulo. Essa parte é meio complicada, mas aí no desenho vocês estão conseguindo ver, né? O que é que eu estou falando. E por final você vai pintar com a caneta mesmo esses triângulos pra dar aquele toque final de profissionalismo, né? Mesmo porque a gente aqui é craque em títulos. Brincadeira essa parte, mas é assim que fica o resultado, olha. Fica bem bonito e ele é um dos títulos que eu mais gosto de fazer. Tem outro jeito de fazer ele, na verdade vários, mas esse é outro exemplo que eu vou dar. Aqui você vai fazer o mesmo processo do retângulo e dos quadrados, mas a forma do quadrado pode ser feita de outra maneira, igual como eu estou mostrando aí no vídeo. E por final você vai pintar os triângulosinhos, né? Por fim eu fui retocando ali alguns errinhos, né, que eu fiz ali em cima. Mas é assim que fica o resultado desse título menorzinho. O próximo título que eu vou ensinar vai ser esse aí que eu estou mostrando pra vocês, só que a câmera não gravou, então eu vou refazer ele com outro marca-texto, que é esse aí rosa. Então, pra começar, você vai escrever a palavra que você quer em três linhas do caderno, só que deixando um espaço no meio. No caso é a linha do meio, né, que você está fazendo o título, ó. Você vai deixar ele sem nada. Então, depois que você escreveu a palavra toda, vai ficar assim no caderno. Aí você vai vir com a caneta preta e você vai escrever a mesma palavra novamente, só que nessa linha que a gente deixou sem nada. No outro título eu escrevi com a letra que eu costumo fazer sempre, mas nessa aí eu deixei tudo em letra bastão, mas eu coloquei um ponto no meio de cada letra, mas ficou o mesmo resultado, ficou bem bonito, olha só. O próximo título eu vou usar esse marca-texto amarelo e vou começar fazendo, como sempre, um retângulo, né, gente? Mas enfim, esse retângulo vai ser bem mais longo, olha. Daí você vai vir com a caneta com super cuidado, super delicadeza, para não dar errado o título. Você vai escrever a palavra, só que uma letra você vai cortar ela no meio, a próxima letra você pode escrever por cima da linha sem problema. E assim vai escrevendo a palavra. Uma letra você corta ela no meio e a outra letra você escreve por cima da linha do marca-texto. E o resultado final do título é esse, é como se a linha do marca-texto estivesse passando entre as letras, sabe? Fica bem legal. O próximo título eu já tô cansada de dizer, mas vamos começar com um retângulo. Sim, gente, um retângulo com marca-texto, olha como vocês estão vendo aí, hein? Aí você escreve a palavra que você quer, né? Eu coloquei ali qualquer um que veio na minha cabeça, tipo título, né? E ao redor desse retângulo do marca-texto eu vou fazendo várias linhas, parecido com uma costura, sabe? É desse mesmo estilo. E pronto, gente, é esse o resultado do título. Esse sim é o mais rápido e o mais fácil desse tutorial, né? E vamos para o último título, que vai ser com esse marca-texto verde. E é um dos títulos, gente, que eu mais faço no meu caderno, sério. Tipo, eu faço ele muito rápido. E pra começar, a gente vai fazendo o letry, né? Que eu já ensinei no começo do vídeo. E por fim, você vai vir com a caneta preta, né? Ou da sua preferência, tanto faz. E vai escrever a palavra novamente por cima dela, só que com letra minúscula, sabe? E deixando ela mais esticada pra caber na palavra inteira. E é assim, gente, que fica o resultado desse último título. Então, gente, espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Que ajude vocês aí em casa, mesmo nesses tempos de quarentena. A gente pode sim deixar o caderno mais bonitinho, não é mesmo? Então não esqueça de deixar o like aqui embaixo, que é muito importante. Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. E me sigam nas redes sociais, ok? Então é isso, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!